Família agradece para a Autoridade de Proteção Civil, Penitele, na comunidade de apoio de Bucatuir Vítima Francisco da Costa Belo, na Bela Faietata e Retase Haslayana, aldeia Caixido, Sucu, Trilolo, Baukau. Durante o Lorontolo Calantolo, a Autoridade de Proteção Civil, Penitele, é muito com a família na comunidade de Bucatuir e Retase Haslayana, Baukau, sábado e semana. Família vítima Constantino Batista Belo informa, família Hamutu com a equipa de Bucatuir e Retase Haslayana, Baukau, Sucu, Buruma e Terça Fira Semana. Constantino Batista agradece para a Autoridade de Proteção Civil, Penitele, autoridade local na comunidade de Bucatuir Vítima e Retase Haslayana. A família continua a Bucatuir, tamba a Rua Ainsorin, a família Dadaune continua a proseso funeral. A família Dadaune, a família Dadaune, não é a segurança com todos, não é a Estado, a gente é obrigado a ajudar a todos os seus caras. A família Dadaune, agradeço a todos os caras. A família Dadaune, a família Dadaune, a família Dadaune, a família Dadaune. A família Dadaune, 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 a família Dadaune. O jornalista RTTL e a Matebian em residencia nota, familia Matebian não podem ter autoridade local, mas não tem a preparação do processo de funerção.